e fala tropa também mais uma vez já escreve no canal deixa o like zão e é todo sábado vai ter x1 em salinha premiada que pode ter 5.700 diamantes então já escreve para não perder nada acesse o instagram que tá aparecendo na tela aí e hoje nós vamos estar aqui treinando a nova arma ver se ela é boa mesmo de falha nova lá no modo treinamento aqui o slogan que ficou filé nesse modo aqui vamos aqui cadê ela dela ela aqui tá aqui ela aqui a bichona e aí ó corte e vamos ver ela dando dela né aqui mesmo é para testar os danos para testar os danos dela um tiro vamos pôr na na perna 26 perna e peito da mesma coisa né 26 a cabeça 192 um mata direto só que ela tem outra função também tropa ela só se você agachou aqui ó parece um índice azulzinho lá em cima você deu uma agachada ela vira uma super metreadora o dano por segundo vão ver e ainda quatro só uma de longe em segura rapidão no peito só firmou e ela não oscila na outra coisa diferente quando você tá em pé ó se eu tiver a mira e ela firma mais no peito não dá aquela estilação das outras armas vamos ver aqui vamos pegar qualquer outra arma aqui e o pit uma mais mais bruta 16 é isso aí se agachou ela vira um suporte mais que solta junto quando você tá em pé uma balinha só puk 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 só ouro e vão ver aqui 92 não tem jeito 35, 92 vendo os danos das armas e de longe 31 Agachado Agachado ganha aquele suporte a mais Rapaz é rajado Até falar chega, ela é apelona Ela é apelona Vamos ver ela no treinamento Ela é apelona